O caminhão carregado de etanol transportava 44 mil litros de combustível. Imagens feitas por quem passava pela GO020 mostram quando o veículo pegou fogo e por pouco não houve uma explosão. O acidente aconteceu quando um veículo utilitário tentou ultrapassar o caminhão numa subida, mas ao voltar para a pista da direita, bateu na traseira da carreta, dando início ao incêndio. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram acionados e o fogo foi logo controlado. Mas a pista da GO020 em direção à Bela Vista ficou interditada por várias horas. O congestionamento passou dos 5 quilômetros e chegou até a BR-153. E aí E aí